Saudações de Brunegras, Corinthians e Flamengo, como assistir esse jogo pela internet? A gente sabe que a transmissão vai ser pela Globo para todo o Brasil e também pela Premiere. Ocorre que muitas pessoas querem assistir pela internet ou porque estão na rua, etc. O GE é um site que também vai transmitir o jogo ao vivo, então eu vou ensinar a vocês. É bem simples, mas eu sempre gravo esses vídeos porque algumas pessoas têm dúvida. Então vamos lá para a descrição ou no primeiro comentário fixado aqui, eu vou ensinar a você. Pelo celular você está aqui no meu canal, bem-vindo ao canal. Se você é rubro-negro, você não pode deixar de se inscrever nesse canal que tem muita notícia, tem vídeo do Mengão Diário. Ativa todas as notificações para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo e nada. Bom, você está aqui no meu canal, vem aqui nesse vídeo aqui, que é esse que você está assistindo agora. Como assistir Corinthians e Flamengo, clica nele. Vem aqui nos comentários, primeiro comentário vai estar o link do jogo. O link do jogo, clica nele, clica e você já vai cair lá no site do GE. Acesso gratuito, vai pedir para você fazer o login e acompanhar o vídeo. Se você não é cadastrado em conta Globo, você só vem aqui e cadastra você, é muito fácil. Ou entra com alguma conta sua, Facebook, Google, vou entrar com a minha aqui. Pronto, cliquei na minha conta, já vai cair, o jogo vai estar passando aqui, é só você dar o play, meu amigo. Pelo computador, a mesma coisa, ó. Essa é a capinha do vídeo que você tem que procurar, clica nela. Vem aqui embaixo nos comentários, ó. Ó, os comentários vai estar logo abaixo do vídeo, está aqui, link do jogo, mesma coisa. Aí, ó, vai aparecer essa tela aí do GE, tranquilão, é muito fácil. Dá o playzinho aí, ó. Bom, foi isso, tomara que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se você é rubro-negro, tem que se inscrever aqui no canal. Tamo junto, bom jogo pra nós, que vença o Mengão!